Essa aí pra vocês, um sucesso que tá... Os paletão, vamos lá Essa aí pra vocês, assim ó Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Meu pé não tem o quê Ela me respondeu Que ela dança, pô, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Meu pé não tem o quê Ela me respondeu Que ela dança, pô, beijando Hoje mais do meu desejo E também mais do desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Como você pode ter que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança, pô, beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dança, pô, beijando É pra tudo assim, ó Pra tocar no paredão Ela chegou em mim e me falou assim Marcialzinho, hoje eu quero beijar, hein Meu pé não tem o quê Ela me respondeu Quero dançar, pô, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Meu pé não tem o quê Ela me respondeu Quero dançar, pô, beijando Hoje mais do meu desejo E também mais do desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Como você pode ter que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar, pô, beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar, pô, beijando Beijando, beijando, beijando Dançar, pô, beijando É o fim, ô É o fim, ô É o fim, ô É o fim, ô Tchau, tchau Ô, valeu, obrigado Obrigado